O que a arte é capaz de fazer? Parabéns em especial ao artista Valdson Braga. Coração Brasileiro Filme de Valdson Braga As ondas vão e vêm, sempre de forma diferente. O vento vem de qualquer lugar. A natureza se move. Um dia, essas águas foram navegadas e as pessoas que aqui chegaram foram chamadas de descobridores. Mas como descobrir algo se por aqui já havia habitantes? Índio também é gente e eles são a família tradicional brasileira. O resto são todos imigrantes. Coração Brasileiro É formado por uma infusão de cultura e valores. De nações diferentes. Negro, branco, pardo, amarelo. Se misturam, marcando uma geração que pulsa. Ah, meu Brasil brasileiro. Terra de fartura, rica em cultura. Corre nas veias. Corre nas veias uma mistura de povos que trabalham muito nessa construção. Nessa terra, não foi só o suor que foi derramado. Meio da dor, sangue também foi marcado com vidas que não tiveram direito de contestar suas escolhas. Liberdade sempre foi almejada nessa pátria amada. Os portugueses e africanos entraram num navio cheio de sonhos. Queriam chegar logo nesse lugar. Mas lá dentro também foi lugar de surpresa. Os que cruzaram o oceano ficaram maravilhados com a natureza. E logo o a chamaram de terra da Santa Cruz. Essa palavra tem peso. Porque logo quando penso em cruz, lembro de um Deus que se fez homem para mostrar para a humanidade a forma perfeita de amar. Quando lembro de cruz, lembro de dor. Essa palavra que começa a construção de uma pátria amada chamada Brasil. De filhos que conhecem o peso transformado em suor, coragem e fé. O coração brasileiro anda no compasso que pode. Os que não sabem amar, não sabem esperar o dia de amanhecer. O desafio de hoje é esquecido, que é chamado de presente. Talvez seja por isso, que num princípio, a troca de presentes era dar algo de valor para receber em troca coisas ou um objeto sem valor. A terra de Santa Cruz. Se filhos de hoje soubesse o quanto de sangue foi derramado para que um dia fosse chamado de Brasil. Nessa estrada de tantos rostos desconhecidos, tons de pele diferente. É sempre bom que deixamos um espaço reservado. Para a calma. Preconceito. São filhos de nossos olhares apressados. O melhor é ir devagar. Que cada um cuide do que vê. Que cada um cuide no que diz. A razão é simples. O coração brasileiro não tem cor. Somos as misturas de raças. A maioria são imigrantes. Porque a família tradicional brasileira tem nome. São os índios. O navegante que navega sobre o mar talvez se sinta solitário. Só não podemos esquecer que ele também é filho. Temos que cuidar muito bem do coração. As ondas sempre vão e nunca voltam da mesma forma. Mas tem vez que podem carregar a lembrança e a recordação de quem de fato nós somos. É tempo de refletir sobre a vida. É tempo de entender o sentido do qual esse território começou com o nome. Terra de Santa Cruz. Que hoje, conhecida como Brasil. Que através dessa terra, possamos aprender todos os dias. A respeitar, a amar e acima de tudo valorizar o coração brasileiro. Ando pensando muito sobre as palavras. Tem palavras que bendizem. Tem palavras que bendizem. Outras que maldizem. Muitas palavras foram lançadas nesse território. Quantas vezes desistimos de algo ou somos vistos em outra nação de uma forma diferente. Quando eu contemplo o mar, eu vejo uma grandeza. E quando eu olho para a cruz, eu consigo contemplar a certeza de um homem que conseguiu deixar o legado. Que ensinou como amar e acima de tudo. Como levantar a certeza de que dias melhores poderiam acontecer. Pois ele mesmo falou que o choro poderia durar uma noite. Mas que a alegria sempre viria ao amanhecer. Diante dessas verdades, eu aprendo que só devemos dar ouvidos a quem verdadeiramente conhece a nossa história. Tudo mais é palavra perdida. Sem algo. E sem motivo. Diante disso, quando entendemos, de fato, o que é o coração brasileiro. A gente passa a compreender que estamos fazendo parte de um processo. Aonde cada um faz a sua escolha. E decide qual decisão tomar. Olhando para o horizonte, a gente encontra a resposta. Quando decidimos caminhar por um caminho. A escolha só é somente nossa. Existe o caminho, a verdade e a vida. Quem encontra motivos para se alegrar, sabe muito bem o propósito da sua existência. O dia nasce outra vez. Na certeza de que nós podemos construir um futuro melhor. A gente passa a compreender que estamos fazendo parte de um futuro melhor. Esse mar que um dia eu naveguei. Essa terra que um dia eu guisei. Pátria amada. Fui julgado por muitos. Por trocar espelhos por ouro. Mas, no diante desta situação, será que eu sou o único errado nesta nação? Também sou filho desta terra. Todos nós somos um. Esta nação brasileira somos um só coração. A gente passa a compreender que estamos fazendo parte de um futuro melhor. A gente passa a compreender que estamos fazendo parte de um futuro melhor. Os portugueses que aqui chegaram trouxeram dentro dos navios não só coisas para fazer trocas com os índios, mas também trouxeram um pouco da sua cultura. Carregamos em nosso sangue a marca de uma cultura. E quando a gente entende que este choque provoca uma transformação, a gente consegue compreender que nesse processo, tudo o que ocorreu também foi importante. A independência ou morte? Frase bonita. E foi isso que D. Pedro gritou nas margens do rio Ipiranga. A independência do Brasil teve que ter preparo para chegar até ela. Aprender a viver o processo da reconciliação não é fácil. Os índios continuam nos seus territórios. E a cada dia esses espaços se diminuem. Daí me lembro de uma palavra. Coragem é resultado final de nossas possibilidades e dos nossos limites. O tempo do preparo é importante. Precisamos reagir. Lutar pelos direitos. A maior parte da maior floresta do mundo, a Amazônia, está no território brasileiro. É nesse habitar que os índios podem circular para onde eles querem. Os ribeirinhos sobrevivem da mesma forma do século passado. Não há um ser humano grande sem preparo. Nenhum ser humano pode ser capaz de dizer não àquilo que destrói. Chega da ilusão de que podemos chegar em um lugar melhor sem antes nos recolher. E também nos respeitar como gente. Temos uma terra cheia de guerreiros de verdade. Não podemos ser consumidos diante da insensibilidade dos governantes que se sentem donos da terra. A arte indígena precisa ser valorizada. Os povos precisam respeitar os primeiros habitantes dessa terra. E diante disso, a reflexão que nos cabe é exatamente os males que nos aprisionam. A liberdade de expressão, o respeito a todas as etnias, isso tudo mora ao lado. Diante de um desafio, o medo, a angústia. Cada um dentro das suas possibilidades, buscando referência para não ser tragado por aquilo que tem roubado a nossa própria identidade. O reflexo de quem somos, representado diante de um medo de tudo acabar. O reflexo de quem somos, representado de um medo de tudo acabar. O reflexo de quem somos, representado de um medo de tudo acabar. O reflexo de quem somos, representado diante do mundo. Amém. A família tradicional brasileira tem nome, são os povos indígenas, o resto são todos imigrantes. Na construção desse país, eles foram enganados, espelhos, eram trocados por um, por um. Quando a gente fala de engano, de uma construção de uma identidade, isso está muito relacionado ao caráter. O jeitinho brasileiro que muitos atravessam sua jornada, dão sempre um jeitinho para ser beneficiado. Quando eu não penso no outro, a construção das minhas ideias podem ser equivocadas. Quando falar de corrupção em uma construção, se vivemos em uma nação que a gente luta pela liberdade de escolha, pelo direito de ir e vir, mas dificilmente conseguimos compreender o que de fato está por trás de tudo isso. Quando a gente pensa em valores, a gente descobre que cada um desenvolve o si. Olá, eu sou Gilson, sou de 78, tenho 43 anos, sou um mestrando de capoeira, sou um descendente de escravo, neto de uma escravo refugiada, chamada custódia, que tinha os olhos da cor do mar azul, e que só conseguiu chegar e crescer, cultivar, aumentar nossas raízes acutanas, no município de Anchieta, onde eu moro, porque ela fugiu. E através dela, das culturas dela, nós que somos descendentes, somos da família, do sangue, da raiz, nós estamos aí levando a nossa cultura para frente. Meus pais no jongo, eu no jongo ainda, agora formando mestre de capoeira, não deixando a arte morrer, vivendo a cultura, vivendo tudo de bom. Ao mesmo tempo, através da cultura, tendo todos os resgates culturais, em cima de instrumentos, de arte, de música, de crenças, e de valores que a cultura tem. E é em cima disso aí, que eu venho dizer que a cultura, ela não pode morrer. É com a cultura, que nós não estamos deixando o nosso povo, a nossa origem, a nossa raça, se acaba. Viva a cultura! Vai lá, diz a ela que eu vou voltar pra Angola, Diz a ela que eu vou voltar pra Angola, Meu povo que veio de Angola através de demanda, Os que morreram voltaram lá, os que morreram voltaram lá, pra Luanda, Vai lá, pega minha viola, Vai lá, diz a ela que eu vou voltar pra Angola, Diz a ela que eu vou voltar pra Angola, Vai lá, pega minha viola, A alma tem cor? Quando o navio negreiro parou na costa brasileira, Os negros chegaram cheios de expectativa, achando que viriam pra terra prometida. Os primeiros chamaram desse lugar terra de Santa Cruz, Mas eles perceberam que foram enganados, logo quando entraram dentro do navio. O engano se fez presente na construção de uma história. Não foi só os índios que foram enganados, os negros também. Sobre o nosso corpo, percorre as marcas de um povo que deu seu sangue à sua própria vida, Em benefício de uma construção. Todos nós somos um só, porque a alma não tem cor. Nessa viagem, por esse imenso território, encontrei o Senhor do Tempo. Eu achava que ele passava rápido, mas de fato, ele nunca volta. Ele não perdoa os que não conseguem valorizá-lo, Mas encontrei ele para a gente conversar com calma. Eu, que sempre pedi pra ele mais tempo, ele preferiu me escutar. E então, com a evolução, a humanidade criou esse incrível mundo digital. Nos tornamos Senhor de cada minuto. De fato, corrimos de contra o relógio. Por isso, o Senhor do Tempo me deu um conselho. Olhando profundamente meus olhos, Ele pediu, pense menos em mim E pense mais em você. É perdendo tempo Que se ganha a vida. Analisa comigo Quanto tempo você passa com a sua família? Dando beijos Ou jogando conversa fora com seus amigos? Olhando nos olhos de quem você ama? Descobri que o segredo do tempo Não está nas horas que passam Está nos momentos que ficam Porque são eles Que irão contar A sua história Com o tempo descobri Que a vida é fruto das decisões de cada momento Talvez seja por isso Que a ideia de plantio Seja tão reveladora Sobre a arte de viver Viver é plantar É atitude de constante semeadura De deixar cair na terra De nossa existência As mais diversas formas de sementes Cada escolha Por menor que seja É uma forma de semente Que lançamos sobre o canteiro que somos Um dia Tudo que agora silenciosamente plantamos Ou deixamos de plantar em nós Será a plantação Que poderá ser vista de longe Para cada dia O seu empenho A sabedoria bíblica Nos confirma isso Quando nos diz Que debaixo do céu Há um tempo Para cada coisa Hoje Nesse tempo que é seu O futuro está sendo plantado As escolhas que você procura Os amigos que você cultiva As leituras que você faz Os valores que você abraça Os amores que você ama Tudo será determinante Para a colheta futura Eu sou o tempo Antigamente Os escravos Recolhiam A matéria-prima da natureza Seriam pedra Madeira E construíam As suas próprias Suas casas Construíam Calçavam a rua E eu fiz Uma coisa parecida Recolhendo As matéria-prima Aqui da região Seriam madeira Pedra Raízes E criei Meu próprio espaço Que é o lugar Que eu trabalho Nelson Ribeiro Não desistiu dos seus sonhos E construiu o seu espaço Com suas próprias mãos Diante disso Não perca de vista O que você anda escolhendo Para deixar cair na sua terra Cuidado com os semeadores Que não lhe amam Eles têm o poder De estragar O resultado De muitas coisas Não desanime De você Ainda que a colheta De hoje Não seja Muito feliz Não coloque Um ponto final Na sua esperança Ainda há muito O que fazer Ainda há muito O que plantar O que amar Nessa vida Ao invés De ficar parado Recomece Todos os dias Porque o hoje É chamado de presente Não desista A vida Ainda não terminou Já dizia o grande poeta Do tempo Que os sonhos Não envelhecem De norte A sul Do país Você encontra Vegetação Diferentes E beleza Em toda parte Inclusive No sertão Nordestino Sou filho Dessa pátria Eu te pergunto Essa terra Essa pátria É amada? Eu acredito Eu acredito No caminho Eu acredito Na verdade Eu acredito Na vida Eu acredito Na vida Coração Como uma criança Na janela Com os olhares Atentos Ao movimento Que a esperança Nasça outra vez A porteira Está aberta As oportunidades Surgem Todos os dias Toda manhã A esperança Se renova Quando as notas Das falas Se tornam Brandas Eu deixarei Que minha voz Descanse Sobre o acorde Do silêncio Mas enquanto As armas Estiverem prontas E os olhares Ativos Revelarem Afrontas Eu colocarei A minha voz Sobre o acorde Da coragem Cantarei O sonho De extinguir A guerra E romper As cercas Libertar A terra Desejar No mundo Cores De aquarela Preparando A vida Para outra Primavera E cantarei O sonho De colher Milagres E ver Romper Da terra Inúmeros Altares De pessoas Corajosas Determinadas Para derramar No mundo Cores De coragem De entusiasmo De virtude Aqui nessa terra Quem semeia Consegue ver O florescer Essa terra Chamada de Santa Cruz Que depois Se tornou Brasil Quando a fome Dos pobres For só Beleza Quando a chama Da paz Já estiver Acesa Eu deixarei Que a minha voz Descanse Sobre a corde Do silêncio Mas enquanto As retas Estiverem Tortas E a morte Insistir Em manchar As portas Eu Colocarei A minha voz Sobre a corde Da coragem Desse povo Que anda Sem olhar Para trás Que observa O horizonte Na certeza De dias Melhores Que a mensagem Da terra De Santa Cruz Traga para nós Uma reflexão Sobre a vida Sobre a importância De quem nós somos Povo Brasileiro De quem nós somos De quem nós somos De quem nós somos